Fala meus amigos do Diário Celeste, estamos aqui para mais um vídeo onde a gente vai trazer um resumo das principais notícias do Cruzeiro nessa segunda-feira a gente lembra sempre que o Cruzeiro se reapresentou nessa segunda-feira e já na quinta-feira a gente tem o primeiro jogo da decisão contra o Atlético Mineiro valendo vaga para a semifinal da Copa do Brasil antes de começar a trazer aqui as notícias eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da 1Football que é o maior aplicativo de futebol do mundo e para você baixar é o primeiro link na descrição do vídeo você baixa, instala e fica sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol se você for cruzeirense assim como eu você baixa o aplicativo e seleciona o Cruzeiro e recebe todas as notícias do Cruzeiro em tempo real então baixa já o primeiro link na descrição desse vídeo e a gente começa falando no vídeo de hoje sobre o Fred porque o Fred está naquela enrolação com o Atlético Mineiro referente aquela multa de 10 milhões que o Atlético cobra ao atacante por ele ter saído do Atlético e ido para o Cruzeiro no contrato de rescisão eles colocaram uma cláusula aí que se ele assinasse com o Cruzeiro o atacante teria que pagar uma multa de 10 milhões a gente sempre lembra que a multa não é do Cruzeiro e sim do atacante só que quando o Cruzeiro chamou o Fred para negociar e assinou o contrato o Cruzeiro assumiu a responsabilidade que se a multa fosse cobrada o Cruzeiro iria arcar com a multa ou seja iria pagar a multa só que esse processo ainda está rolando na justiça o Cruzeiro e o Fred não desistiram em primeiro momento haviam sido condenados para pagar essa multa de 10 milhões de reais só que ambos ainda ficam recorrendo aí e tentando e nessa segunda-feira teve uma situação favorável ao Cruzeiro ao atacante Fred foi que a 13ª vara do trabalho de Belo Horizonte deu uma causa ganha para o Fred tirando então essa multa de 10 milhões de reais que havia sido julgada pela CBF e exatamente contra isso foi os advogados do Fred os advogados de defesa alegaram que eles não teriam aí competência legal para julgar esse caso e aplicar essa multa de 10 milhões ao Fred então em primeiro momento foi cancelada essa multa não tem pelo menos em primeiro momento mas cabe o recurso então isso ainda vai render bastante a gente até postou nas nossas redes sociais um pouco mais cedo informando sobre esse ocorrido então a gente sempre vai mantendo vocês informados sobre a situação dessa multa do Fred porque o processo continua rolando certamente o Atlético Mineiro vai recorrer porque cabe recurso então a gente fica na expectativa de ver como vai ser aí o resultado final de todo esse processo na justiça entre Fred e Atlético Mineiro a gente tem notícia boa envolvendo também o futebol uma segunda-feira de notícias aí um pouco melhor em comparação aos últimos dias é que o lateral, aliás, Orejuela foi liberado pelo departamento médico agora está no processo de preparação física ou seja, fazendo trabalhos na academia em breve já deve pintar no campo aí fazendo atividades para tentar aí retornar o mais rápido possível se o Orejuela está próximo do retorno o Edilson ainda não tem data prevista segue-se no seu processo de recuperação ele que sofreu um estiramento muscular e o Orejuela havia machucado o joelho passou por uma cirurgia ainda no mês de maio e está se recuperando rápido e deve retornar em breve enquanto nem o Orejuela nem o Edilson retorna o Lucas Romero segue fazendo essa posição de lateral direito ele segue improvisado na lateral direita e deve ser titular de ante do Atlético Mineiro e eu não sei se vocês se lembram do Lucas França goleiro revelado pelo Cruzeiro que havia sido emprestado para o Nacional de Portugal ele retornou para o Cruzeiro inclusive a gente até nem comentou muito sobre isso ele estava treinando junto com o grupo mas o Cruzeiro já havia deixado claro que ele não iria permanecer no elenco para essa temporada e o Cruzeiro confirmou que ele está de saída só não informou o clube em que ele vai jogar não informou também se vai ser transferência indefinitivo ou se por empréstimo então a gente também fica no aguardo para saber exatamente como vai ser essa negociação do Lucas França goleiro revelado pelo Cruzeiro que estava como a gente disse emprestado ao Nacional, o clube de Portugal só que não teve muitas oportunidades e acabou retornando aí para o Cruzeiro e agora novamente vai sair e a gente não sabe se por empréstimo ou se em definitivo na semana passada a gente havia falado sobre o Valdir Barbosa que chegou para ser o diretor de comunicação do Cruzeiro foi anunciado no finalzinho da semana passada e assumiu o cargo hoje ele vai ser o responsável por esse setor de comunicação mas ele não vai trabalhar diretamente no contato ali com os jornalistas ele vai cuidar mais da parte contratual ali e também pela área de relacionamento então o Valdir Barbosa já assumiu esse cargo e como a gente disse que ele não vai cuidar dessa área no dia a dia com o jornalista essa função permanece aí com o Bruno Faleiro que já fazia essa função e ele segue com ela então nessa responsabilidade de ter essa interação ali no dia a dia com os jornalistas ali que estão na toca da raposa cobrindo o Cruzeiro e se teve a chegada do Valdir Barbosa também teve outra chegada aí contratado pelo Cruzeiro ou melhor contratada foi a contratação da jornalista Virginia Silva ela trabalhou na campanha do governador Romeu Zema participou aí da equipe dele e chega ao Cruzeiro para fazer aí a assessoria pessoal do Wagner Pires ou seja, vai trabalhar com o presidente no dia a dia ali não é nenhuma função que a gente deveria destacar tanto aqui no nosso canal mas como a gente já falou do Valdir Barbosa que chegou e teve exatamente nessa segunda-feira também a divulgação da contratação da Virginia a gente decidiu também falar aqui para vocês no vídeo de hoje então a gente fez um resumão com as notícias que teve no final de semana com as notícias dessa segunda-feira começando a ter notícia boa teve a situação do Fred como a gente noticiou no começo do vídeo também teve a dor e ruela e a gente espera que as coisas melhorem nesses próximos dias porque já na quinta-feira uma grande decisão e a gente sabe que esse mês de julho está muito corrido tem muito jogo importante muita decisão decisão pela Copa do Brasil pela Libertadores Cruzeiro precisando pontuar no Campeonato Brasileiro então fica ligado aqui no Diário Celeste aqui no YouTube que a gente vai trazendo as informações do Cruzeiro no dia a dia aqui para vocês então se não for inscrito no canal já se inscreva deixa o gostei no vídeo e não esqueça de interagir com a gente aqui nos comentários deixando a sua opinião em relação ao vídeo em relação às notícias que a gente tenta responder obviamente se for necessário também então participa com a gente se inscreva no canal e até a próxima e aí e aí